Pronto, eu vou lá colocar Mas Caio, envia pelo teu nome mesmo Caio, porque a gente precisa fazer o registro Das atividades Aí tinha lá o e-mail escrito Naruto Aí ficou difícil Ó, eu tô vendo o João O João mostrando, eu vi o teu, tá, João? Show de bola, João Oh, I'm great, Duda Thanks for asking Pessoal, vamos lá Eu vou começar com a chamada, tá? Eu acho que já tá, todo mundo que tinha pra entrar Acho que já entrou, né? Vamos lá, vou começar pelo A, tá bom? E o Hudson levantou a mão Hudson, quer fazer alguma pergunta? Não, professor, não Até porque apareceu teu nome aqui com a mãozinha Tá, mas vamos lá Antônia Evely Antônia Raissa Antônia Zamiris Antônio Felipe Ashley Brian Caio Caio Adam Aqui, professor Alonso Euda Euda Francisco Pedro Júlia Maria A Ashley tá aí, pronto Terminei na Júlia, né? Nises Maria Hudson Hudson tá aqui João Maicon João Pedro Tá aqui o João Pedro Juan Nicolas Luiz Gustavo Maria Luisa Pinheiro Fábio José Fábio José Renan E Thaís Pronto, já foi Se alguém for chegando, por favor, vocês me avisem, tá? Pra não deixar faltando a frequência, tá? Vamos lá, vamos pro B Adriano Ana Vitória Antônio Vitor Bianca Carol Duda Eduardo É, Carol, acabou de entrar Eduardo Ingrid Calma, Isabela, nem cheguei em você ainda, tá certo? Ingrid José Alves Quer dizer, desculpa José Miguel Alves José Miguel da Costa Presente Aí o Gabriel, Caio, tá aqui Laila Letícia Maria Nunes Maria Eduarda Alves Maria Isabelle Tá aqui a Isabelle Maria Letícia Alves Bezerra Maria Luísa O da Maria Da Maria Letícia, né? É Bom, vou deixar um justificativo de falta nela Pronto, Maria Luísa Soares Maria Natália Malisson Marcos Caique Aí o Caique Murilo Renan Presente Sofia Da Silva Albuquerque E Sofia de Queiroz Jucar Pronto Nenhuma das duas, né? Pronto, vamos lá, pessoal A gente vai passar um visto aqui Na nossa atividade, tá certo? Atividade de revisão Deixa eu pegar aqui o livro Pronto Que tá lá da página, tá? As palavras estavam na página 119 E a atividade da página 120 e 121, tá? Eu não vou ficar perguntando de um por um Porque vai demorar muito, tá? Eu vou copiando aqui bem rápido, tá? Os nomes, tá? Os principais nomes De cada sessão, tá? Pra você Caso você não tenha feito Ou tenha falta alguma Ou você possa ir conferindo, tá bom? E logo depois O que a gente vai fazer? A gente tem qualquer coisa pra fazer, tá bom? Por causa do tempo Mas pelo menos a parte boa É que os capítulos já foram encerrados, né? Essas aqui são só Atividades extras de revisão e tudo mais Bom Mas a gente vai passar aqui um visto na atividade Eu vi que algumas pessoas fizeram também A parte das palavras cruzadas, né? Eu até vi o João fez O que mais? O Caio, o Gabriel A parte das palavras cruzadas Eu esqueci de colocar no Google Sala de Aula Que não precisava, tá? Mas tudo bem Se você fez, não tem nenhum problema Tava na página 121 Tudo bem Não tem problema nenhum Eu fiz também Foi É porque eu esqueci de especificar Que não precisava Mas tudo bem Isso aí é de menos, tá? Vamos lá, pessoal As palavras que nós achamos de food Eu vou digitando aqui rápido, tá bom? Mas manda, tá? E o outro, só A seção de food O que é que nós temos? A gente tem espagueto Eu vou digitando aqui E você vai conferindo Espagueto é a primeira Nós temos milk Nós achamos apple juice Nós achamos hot dog E nós achamos pizza, tá? Esses foram os que eu anotei São esses aí A outra seção que nós tivemos Foi a seção de animais, tá? Que nós podemos colocar aqui, ó Animals Que é que tá ao lado, né? Que tem um macaquinho Quais são os animais que nós achamos? Nós achamos dolphin Que é golfinho Giraffe Ok? Que se pronuncia assim mesmo, tá? Giraffe Que é girafa Nós achamos também lion Aí detalhe pra pronúncia Muita gente fala lion Mas detalhe É um pouco mais puxado pro an, tá bom? Lion Tá bem? É o leão O que mais nós tínhamos? Nós tínhamos o bear Que é urso Tínhamos monkey Tínhamos um novo detalhe Pra pronúncia, tá certo? Toda vez que você vê um E e um Y juntos Ele tem som de I, tá bom? Por isso que a gente fala monkey Tá? Nunca vai ser monkey Tá bom? Monkey Sempre E depois de monkey O último que faltou pra gente foi duck Tá? Coloquei aí no chat, ó Duck Tá? A próxima seção que nós tínhamos É a seção de family Essa seção aqui, ó Vamos lá Passando aqui rapidão Somos membros da família O que nós achamos? Nós tínhamos grandfather Avô Nós tínhamos sister Que é irmã Nós tínhamos brother Irmão Parents Que quer dizer Pais, tá bem? Nunca confunda Eu lembro que a gente até Nas aulas presenciais Nós tivemos esse conteúdo Eu expliquei isso pra vocês, né? Que a palavra parents Em inglês Por mais que pareça Parentes Quer dizer pais Tá bom? Então é um falso Que a gente chama assim De falso amigo, né? É uma palavra que parece uma coisa Mas não é Tá? Parents Quer dizer pais Não é parentes, tá? Parentes E o último que sobrou pra gente Foi father Tá? Que é de pai Então essas foram as palavras Da sessão de family O que nós temos? A outra sessão Oi, Duda Tá certo, Duda Vou colocar a tua presença, tá? Bom A próxima sessão Nós temos de professions Ou occupations É sobre profissões Então vamos lá Essas são as profissões Que nós encontramos A gente tinha doctor Essa sessão Nós temos de professions Ou occupations É sobre profissões Então vamos lá Quais são as profissões Que nós encontramos? A gente tinha doctor Você pode pronunciar doctor Ou doctor As duas formas são corretas Nós tínhamos nurse Que quer dizer enfermeira O que mais? Nós tínhamos teacher As I am Que eu sou teacher Que mais? Nós tínhamos engineer Engenheiro Então foram essas Da sessão de professions Ou occupations Bom E por último Nós tínhamos Alguma sessão De objetos escolares Nós tínhamos aqui Só três Nós tínhamos book Ruler Deixando aí no chat Tá bom? Nós tínhamos school bag Livro Régua E mochila Escolar Lembrando que mochila Escolar pode ter Outro nome também Você pode chamar De backpack Também Tanto faz School bag Ou backpack Dá a mesma coisa Pronto A última sessão Que nós temos É a sessão de Transportation Ou transports Como a gente aprendeu Também pode ser falado assim Então o que nós achamos? Nós achamos Train Aqui Quer dizer Trem Nós temos Car Nós tínhamos Helicópter Temos Ship Que é navio E por último O que tinha Para a gente era Boat Que pode ser Você pode trazer Como canoa Um barquinho Pequeno Tá bom? Então pronto Tá aí Tem a sessão A outra sessão Da outra página Foi grandinha Na atividade Temos a sessão Que é Colors Tá bem? Que é a sessão De cores Nós tínhamos Duas cores Nesse quadro Nós tínhamos Yellow Amarelo Nós tínhamos Brown Espero que você Que não tenha feito Tenha faltado alguma Você esteja aí Conferindo Certo? Nós tínhamos Uma sessão Também de vestidos Tá bom? De roupas Que nós só temos um Na verdade Na sessão De clothes Nós temos Dress Que é vestido A gente tem Uma sessão Também de brinquedos Que é toys Tem até um bonequinho Nós temos Só um brinquedo Que nós podemos encontrar Que é doll Que é boneca E tínhamos também A sessão de números Numbers Nós tínhamos Três números Nós tínhamos Fifty É cinquenta Nós tínhamos A palavra Forty Que quer dizer quarenta E nós tínhamos Thirty Que quer dizer trinta Então pessoal Deu certo? Ó Tá tudo Eu deixei tudo Na sequência Bem direitinho Deu certo Perfeito Agora a dois Que não precisava Ter feito Mas como vocês fizeram A gente vai Corrigir aqui E vamos fazer o seguinte Pra gente passar a resposta Eu queria que você fosse Dizendo A coluna Ou a linha Que você foi encontrando Nessas palavras Tá bom? Então vamos lá A questão dizia o seguinte Find The names Of twelve Animals Encontra o nome De doze animais Então vamos lá Podemos começar Por exemplo Pelo Começar pela sequência Pelo monkey Vocês me dizem A linha Vocês encontraram A linha Ou a coluna Encontrou aí Tá numa coluna Inclusive Deixa eu contar aqui Também pra ajudar Vou colocando aqui O nome E vou colocando A coluna ao lado Tá bom? Já coloquei Você vai Você também pode me ajudando Caso eu demore Pra fazer a correção Então a monkey A gente acha na coluna Oito Beleza? Próximo que a gente tem É peito Tá bem? Aqui vai ser o porco Então a peito Onde é que a gente encontra Na linha oito Não é agora De novo Quem não fez Ou quem faltou alguma Vai olhando Vai conferindo Nas linhas E nas colunas Pra você não deixar passar Depois nós temos aqui Han Tá? Que vai ser a galinha Vamos colocar aqui Onde é que a gente Encontrou ela Tá lá na coluna 7 É coluna 7 Depois a gente tem O elephant Elephant Onde é que a gente acha Na linha Na linha 7 Também né Isso Linha 7 A gente A gente geralmente Traduz Han como galinha Tá pessoal Geralmente a tradução É o mais comum Muitas pessoas Confundem com a palavra Chicken Que quer dizer frango Mas Han E chicken São coisas Levemente diferentes Tá bem? Professor Oi Hudson São as duas aulas Que o professor vai dar Ou vai ter outra matéria Olha O Hudson Não Cara Só vai ter essa mesmo Tá bom? Porque foi a única Que entrou nos horários Pois é Então a outra Vai seguir o horário Provavelmente O horário normal De vocês Tá certo? Essa aqui basicamente É só compensando Algumas aulas Que eu perdi Ou foi por causa da internet Ou porque eu fiquei doente Por algum motivo Que eu não pude E como eu disse Na aula passada Realmente não vai dar Pra gente fazer Todo esse capítulo De essas atividades extras Porque realmente É muita coisa Se nós tivéssemos Aquelas duas semanas Que dá igual a oito aulas Com oito aulas Nós conseguiríamos Ter feito isso aqui Tranquilamente Mas a gente não tem problema não A gente faz Até onde der Aqui é o Caio O professor Não E o Hudson Ah foi Mas quem perguntou Foi o Hudson Não foi não? Foi eu professor Ah foi o Caio Pronto Desculpa Caio Aí foi o Caio Oi É o João? Oi João Sim Então A última aula É geografia Pronto É Vai seguir o horário Normal de vocês Tá bom? Então vai ficar assim mesmo Tá? Obrigado Tá João Então vamos lá A gente parou Na hand Desculpa No elephant Tá? Que tá na linha 7 Nós temos aqui O que mais Nós temos Nossa eu tô ficando rouco Já A gente tem A formiga Tá? Que a gente traduz Como ant Certo? Então vamos lá Vamos encontrar a ant Tá na primeira coluna Tá? Ant a gente acha Na coluna 1 Nós temos a próxima O próximo animal Que nós temos aqui É o urso Urso inglês A gente vai falar Bear Tá bem? Vamos achar aqui A coluna A coluna Ou linha Na verdade Pronto Tá na última coluna Desculpa Na última linha Eles são muitos São 12 animais Bastante A gente tem Laya Onde é que tá a chicken? Oi Oi Caio Onde é que tá a chicken? Chicken Não tem chicken A gente tem a palavra Ham Que vai ser galinha Tá certo? A gente não tem chicken Eu até coloquei aqui no chat Ham Tá na coluna 7 Tá bom? Hã? Ó Tá na coluna A palavra é essa aqui Eu vou deixar no chat pra ti Tá ó Não tem a palavra chicken A gente tem a palavra Ham Que quer dizer galinha Eu vou até deixar aqui no chat Hã? Vou botar aqui um trocinho E a linha aqui ficou ham Eu vou pegar aqui ó Ham tá na coluna 7 Vou copiar aqui pra ti de novo Certo Caio? A gente não tem a palavra chicken aí Pronto Então o João coloca assim ó Seria matemática O que a gente disse ontem Que seria geografia Então é geografia mesmo Os Ô Maria Luisa Não Ó Maria Luisa Realmente como eu falei Eu não decoro as notas Tá bom? Eu já mandei as notas Mas eu não memorizo não Então nem adianta perguntar pra mim Vamos lá A gente parou Em Bear Não foi? Que no caso Tem na última coluna Eu até coloquei aqui em cima A gente tá em Lion Agora O que quer dizer leão? Então vamos lá Vamos procurar onde é que ficou o leão O leão ficou na coluna 3 Pronto Lion Coluna 3 Próximo animal que nós temos É o tigre Aqui em inglês é Tiger E vamos evitar pronunciar Tiger Eu já vi muita gente pronunciando Tiger Mas não é É Tiger mesmo Esse I vai ter som de I Tá certo? Tiger Igual em Lion A gente não fala leão Você fala lion Então nós vamos achar aqui Tiger tá na última coluna Última coluna Nós temos depois o dog Tá? Dog também Tá na última coluna Vamos colocar aí pra você Temos o alligator Que tá na linha 2 Nós temos horse Deixa eu dizer que vai ter que contar a linha Tá? Tá na antepenúltima linha O coluna é vertical Tá? O Caio Coluna é assim Em pézinho Tá? A vertical Linha é que vai ser horizontal Tá bom? Então o alligator Tá na linha 2 Então é horizontal Tá bom? E vai ter horse Eu vou ver aqui 9, 10, 11, 12 Linha 12 Tá o horse Linha 12 Ou antepenúltimo E pronto O 1, né? Foi giraffe Ok? A gente encontra giraffe Vamos contar aqui as linhas Tá na coluna 4 Tá na coluna 4 Pronto, pessoal Pessoal que não conseguiu fazer Ou faltou alguma Deu pra encontrar todas Você conseguiu acompanhar a sequência Fui colocando bem direitinho no chat Tá? Linha, coluna Tudo certo? Yes Ok, Duda Então eu sei que alguns vão entrar Ô Maria Luísa Depois eu coloco a tua presença Tem a da Duda também Tá? Pessoal Como a gente não vai dar tempo Fazer tudo Eu queria só que a gente Só pra finalizar mesmo A gente fizesse juntos A 122 Ela é bem tranquila Tem muito a ver com o verbo To be Que a gente estudou Tem a ver com os pronomes Tá bom? Nunca só tá utilizando um pronome Mas vai ser tranquilo pra gente Tenho certeza Que vocês vão se dar bem A questão diz o seguinte Answer Yes It is Or No It isn't According to the picture Tá? Então responda com Yes It is E quer dizer sim Ele é Ou com não Ele não é De acordo com a imagem Tá? Porque é o seguinte Quando a gente tá falando De animais Só você lembrar dos pronomes Nós temos os pronomes A, you He She It We They E quando a gente tá falando de animais A gente basicamente só usa o it Tá? Que esse daqui Que significa ele Ou ela Referindo-se a coisas e animais Na resposta que você tem É Um Você tem os números Aí você tem uma pergunta Isso é tal animal? Aí você só vai confirmar Se sim Você coloca Yes It is Que quer dizer sim Ele é Se ele não for o animal Que tá descrito No It isn't Tá? Então é tanto que você lembra Quando a gente estudou o verbo to be Tinha uma contração, né? No It isn't Né? O is Mas o not Quando tá na forma negativa, né? Ele pode se escrever isn't Tá? Sei que vocês lembram desse capítulo Ó Deixa eu deixar aqui Só a anotação aqui no chat Ó Maria Luisa 122 Tá bom? Eu tô falando rápido, pessoal Porque às vezes eu tenho uma mania de acelerar a fala E eu nem percebo Eu tô falando rápido Ou é impressão minha? A expressão Ah é? Ainda bem Porque às vezes eu tô falando bem rápido E eu nem percebo Então vamos lá O que a gente tem pra começar? A gente tem a seguinte pergunta Is this a bat? Tá? Isso é o morcego número 1 Tá certo? Então a gente vai lá achar o número 1 Aí vocês podem ir compartilhando aqui no chat Tá bom? O número 1 Qual seria a resposta? Eu vou dar essa resposta da 1 pra vocês Você vai lá pra imagem número 1 Nesse quadro E você vê que sim É o morcego Então como é que você fala de forma positiva? Sim, ele é Yes It Is Sim Isso Sim, ele é Aí você coloca esse ele é Pra deixar a resposta maior E legal A pronúncia de morcego Pode ter duas pronúncias Você pode falar Bat Com o som de E Ou você pode falar Bat também Tudo bem Fica estranho Se você falar Bat Você fica Nossa, mas parece português Mas é possível Na Inglaterra É muito como eles falarem Bat Em vez de Bat Então eles trocam os sons Mas vamos lá A 2 Nós temos a seguinte pergunta Is this a bird? Isso é um pássaro? Aí você olha lá o número 2 Aí você coloca ele no chat Qual seria a resposta? No It Is No It Isn't Isso aí Não Ele não é É bem tranquilo, né? Basicamente aqui é só pra você treinar A questão da contração do verbo to be E só no it Basicamente Que é só o pronome que a gente tá usando A 3 O que a gente tem aqui? Bem, João No It isn't Aqui você pode pronunciar It isn't Ou o que eu gosto muito de pronunciar Aqui na escuta É E isn't O I Esse it Ele fica Só um som de I mesmo E isn't Também é muito comum Pra quem gosta de séries Assim Filmes de inglês britânico Eles falam muito assim E isn't Eles nem falam it Eles falam só e E isn't Mas tanto faz Você pode pronunciar Da forma que você achar melhor Vamos olhar pra 3 Diz assim Is this a lion? Isso eu não vou nem traduzir Isso aqui nem precisa, né? Muito bem, João Yes It is Muito bem Vamos lá, vamos pra 4 Is this a horse? Não vou nem traduzir, tá? De novo A gente vai só pegando a mesma resposta Yes Yes It is Between Yes, it is Cinco Is this a bear? 3 Yes It is 6 6 Is this an elephant? Também nem precisa traduzir Não, bem parecido com o português Muito bem, João Show de bola, tá, João? Eu só corri de terraça sem querer Pronto, corri Muito bem Ó, João Meu legal aqui também Ó Vamos lá, pessoal Deixa eu só Deixa eu ver aqui A gente tem 4 minutos Pessoal Quem chegou depois da chamada Coloca aí o seu nome no chat Pra que eu possa Pra que eu possa notar aqui a resposta Desculpa a frequência de vocês Eu sei que alguns chegaram Eduardo Deixa eu ver Eduardo Do A, né? Não, o Eduardo é do B Eduardo Deixa eu ver aqui mais O Alonso Alonso quer do A Alonso, eu coloquei o T, Alonso A Carol Carol, o Carol Coloca o seu também O Pedro A Tamiris Que chegou depois A Tamiris A Maria Luisa A Maria Luisa Pinheiro E pronto, né? Pronto, certo Deixa eu sair aqui Pessoal, é isso, tá bom? Eu queria aproveitar esses últimos minutos Só mesmo pra desejar a vocês Um Feliz Natal Feliz Ano Novo, né? Tomara, né? Que o próximo ano Obrigado, cara Então eu espero que o próximo ano Seja bem melhor Eu também, professor Porque se foi Obrigado, cara Tá, porque realmente Esse ano foi difícil Mas que ano, hein? Foi Três meses Pois é Em todos os sentidos Foi um ano de visita Para os professores E para vocês também Se adaptar do nada As aulas online Não foi muito fácil não Mas é isso aí, cara Eu gostaria muito De ver vocês Esse próximo ano Até algumas pessoas Me perguntaram Se eu continuarei no colégio Eu estava pensando Mas como assim Eu decidi assim Como assim Está tudo tão incerto Ultimamente Não seria Não é interessante Arriscar uma coisa diferente Tá? Então é tudo tão incerto Que é melhor Você se manter Na sua segurança Do que você De que você mudar Então por hora A minha decisão É de continuar aqui no colégio Eu tinha outros planos Mas É o que eu desejo É isso Tá bom? Tá, pessoal? É isso aí, tá? Então até Até próximo ano A gente se vê próximo ano Tchau, tchau Tchau, professor Tchau, professor Tchau, professor Tchau, professor Tchau, professor Feliz Natal Como é que pode? Parece que o começo do ano Foi